Iniciou o Campeonato Mundial de Futebol pela FIFA e lógico que nos faz remeter e lembrar a competição do Mundial de Futsal também, que é coordenado pela FIFA. Com certeza é um momento muito especial, não só para os atletas, mas para a comissão técnica, mas principalmente para os torcedores, para os amantes do futebol e para nós do futsal. E lógico que para mim foi muito especial, tanto 92, 96, lógico também 2012 como auxiliar técnico, mas 92 é especial por ser a minha primeira conquista, eu vinha de um Mundial perdido em 88 com a regra antiga da FIFA, então foi lógico muito especial e também por ter sido capitão tanto de 92 como 96, um grupo maravilhoso e que a gente só focava e buscava realmente reconquistar o título para a Seleção Brasileira e muito feliz por ter conquistado em 96 também. E lógico que eu imagino como deve estar sentindo ali os atletas brasileiros, claro que a dimensão é maior, mas o amor, a paixão, tenho certeza que ela é a mesma do que a gente sentiu. Valeu, abraço, muita sorte para a seleção.